Oh menino, pra trás, quase que ele bate no teto, 70 conto pessoal. E no vídeo de hoje trago pra vocês o drone com câmera mais barato pra se comprar lá no AliExpress. Paguei só 72 reais nesse garotinho, isso já com imposto incluso, tenho que lembrar desse detalhe. É o E88 Pro. Ele possui duas câmeras, segundo o fabricante ele transmite imagens para o aplicativo e grava vídeos em 4K. Será? 70 reais? É complicado, viu? Pode tirar o cavalinho da chuva, não tem como. Mas vamos conferir a qualidade de imagens dele, porque hoje eu vou abrir o pacote e já vou botar esse bicho pra decolar aqui dentro. Espero não fazer cagada. Bora lá? Olha só o tamanho do pacote, pessoal. Isso porque veio uma entrega agrupada, são dois drones aqui dentro. Temos o E88 e tem também outro dronezinho que eu ainda não sei qual é, porque eu estou trazendo vários drones de entrada pra apresentar a vocês e não sabia que estava vindo agrupado a entrega. Então vamos dar uma olhada e ver qual é agora. Enquanto eu vou abrindo, já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar um like aí pra fortalecer, beleza? Beleza? Opa, já temos aqui, ah, olha só qual é o garoto. Temos aqui junto com o E88 o S2S, mais um dronezinho de entrada aí que a galera vem gostando, é um dos mais vendidos lá do AliExpress. O bichinho aqui vai ficar para o nosso próximo vídeo. Então, se você quer ver testes com dronezinhos de entrada aí até 200, 250 reais pra ver qual a melhor opção, já se inscreve aí no canal e acompanha. E bora lá galera, olha só, temos aqui o pacotinho do nosso E88 Pro, deixa eu ver se tem alguma informação interessante aqui. Só informações da loja, a maioria tudo em mandarim, nós não vamos saber nem pra onde apontar aqui pra ver. E já rasguei foi tudo aqui. Agora sim, bagzinha bem simples, tá galera? A gente não pode exigir muita coisa, 70 reais, fala sério, se o bicho decolar eu já fico surpreso. Vamos lá. Temos a nossa bagzinha, bem simplesinha. Opa, já levantei aqui, quase que eu boto o bicho pra capotar em cima da mesa, galera. Deixa eu ajeitar aqui, ficar bonitinho pra mostrar pra vocês. E tá aí, nosso garotinho E88 Pro. Temos aqui alguns acessórios, protetores de hélices, duas hélices reservas. São duas pétalazinhas, cada hélice. Chave Philips, cabo USB, no padrão micro USB para o carregamento da bateria. Manual de instruções rápidas. O manual de instrução para a instalação do aplicativo. Temos o QR Code, então facilita bastante pra gente baixar e instalar o aplicativo, galera. Rádio controle, a carinha dele. Temos aqui a porta pra gente colocar as pilhas, são três pilhas no padrão AA. Temos aqui, ó, botão pra pousar automático, botão pra decolar automático. Temos aqui também os botões pra fazer a trimagem. Caso você decole o drone, ele comece a puxar pra um dos lados, você vai utilizar esses botões aqui pra ajustar a posição dele, manter ele o mais estável possível. Botão liga e desliga aqui. Aqui na parte de cima nós temos quatro botões. O do cantinho aqui é pra você fazer a cambalhota. Você aperta e depois escolhe qual lado você quer que o drone faz a cambalhota. No meio aqui nós temos o botão pra fazer a calibração do giroscópio. Antes de você decolar, você coloca ele em um local plano. Clica aqui, ele vai fazer a calibração, vai ajustar pra ele decolar o mais estável possível. Do outro lado aqui nós temos no meio o botão pra ele entrar no modo sem cabeça. E também do outro lado pra você configurar a velocidade. Coloca ele aqui em pé pra ficar bonitão pra vocês. E vamos lá para o nosso dronezinho. Olha só o tamanho do garoto, pessoal. É 88 Pro. Pra gente preparar esse garotinho, vou abrir os braços. Primeiro os braços frontais. Só puxar aqui bem devagar até travar em cima. Agora os braços traseiros. Eles travam aqui no final, ficam bem firmes, pessoal. E na parte de cima aqui nós já temos um LED indicativo. Temos o botão liga e desliga. Na parte da frente ele possui dois LEDs. E já temos a câmera principal. Ela não possui servo motor. Então você tem que ajustar o ângulo da câmera antes de decolar. Você vai movimentar aqui na mão mesmo. Eu vou deixar ela inclinada um pouquinho pra cima. Isso porque quando ele estiver se movimentando pra frente, ele vai inclinar. E dessa forma a imagem vai ficar o mais estabilizada possível. Vai filmar pra frente. Se eu deixar reto, quando ele inclinar pra se locomover, vai acabar filmando o chão. E não é isso que eu quero. Então eu vou deixar meio que inclinado um pouquinho pra cima. Aqui embaixo ele possui a segunda câmera, né? A câmera secundária. Que vai funcionar como um sensor de posicionamento, né? Um sensor óptico pra ajudar a estabilizar o drone aqui na posição. Tem aqui também já um fiapão que é da antena de conexão do drone com o rádio controle. Aqui embaixo nós temos a bateria. Vou retirar ela aqui pra gente dar uma conferida. Olha, é uma bateria de uma célula de 3.7 volts de 1.800 mAh. E aqui embaixo ela possui o conector micro USB pro carregamento. E a gente pode utilizar um carregador de smartphone pra fazer essa carga. Bacana isso. Os motores dele são motores escovados, tá? Não são motores sem escovas. Vou mostrar aqui pertinho pra vocês conferirem. Olha só. Então eles são motores mais frágeis e menos resistentes também, tá pessoal? Mas R$70,00, galera. Não tem como a gente reclamar disso também, tá? Já baixei o aplicativo aqui no meu smartphone. Ele usa o RCFPV, que está disponível na Play Store e em outras lojas de aplicativo. Já carreguei a bateria do bichão. Vou até encaixar aqui logo. E pra gente ligar e preparar é tudo muito simples. Aqui nós vamos ligar. Normalmente a gente liga o rádio controle primeiro, mas pra esse dronezinho é ao contrário, tá pessoal? Nós temos que ligar o drone primeiro. Só chuchar o dedão aqui no botão liga e desliga e segurar. O dronezinho já está ligado, galera. Agora vou ligar o rádio controle. Só apertar o botão liga e desliga. E ele já se conectou ao drone. Se você ligar ao contrário, o rádio primeiro e depois o drone, eles não vão se conectar, tá? Então, beleza, galera. Ó, dronezinho conectado ao rádio controle. Vamos lá na nossa rede Wi-Fi. O nome da rede Wi-Fi 8K, viu, galera? Wi-Fi 8K. Vou clicar pra fazer a conexão, beleza? Tudo certo. Aqui no nosso aplicativo, olha só. Vou virar o bicho aqui de lado e clicar em Start. E nós já temos as imagens da câmera do drone. Será que são boas? Olha só. Deixa eu ver aqui. E aí está, pessoal. Olha eu ali na câmera, o bichinho olhando aqui pra minha cara redonda. Ó. Olha só. Até que a imagem é bacana, tá, pessoal? Pra R$70,00, ixi, tá top demais. Antes de decolar, nós temos que calibrar o giroscópio. Pra isso, eu vou apertar o botão aqui, ó, do meio, tá, pessoal? Dou um clique nele, os LEDs começam a piscar, param, quer dizer que ele já calibrou. Então, está tudo certo, pessoal. Só decolar o bicho. Vou me afastar aqui um pouco. Vou calibrar aqui novamente o giroscópio e bora lá. Torce aí, galera, pra não dar ruim. Estique uma vez pra cima e bora acelerar. Ó, aí, pessoal. O bichinho boa mesmo. Deixa eu configurar aqui, trimar ele, ver se a gente consegue deixar o garoto mais estável possível. Em cima da mesa, menino. Olha aí, pessoal. Coisinha, ó. Tem que estar sempre de olho, porque ele não vai ficar travadinho, tá? Ainda mais se estiver baixinho como está aqui, né? Ele acaba gerando uma turbulência que atrapalha ele mesmo. Mas olha aí. O bichinho boa é macio, galera. Será que a gente consegue fazer uma cambalhota aqui? Não tem muito espaço, mas vamos tentar, ó. Ó, menino. Vem cá, garota. Top, hein, pessoal. Ai, ai, será que a gente consegue fazer um mortal? Bora lá. Pra trás. Ai, quase que ele bate no teto. Rapaz, o bicho é top, galera. Olha aí. Ah, menino. Já gostei, viu, galera. Ih, fácil de controlar, pessoal. Aqui, é claro, não tem muito espaço pra gente brincar, mas bichinho, avô, bem demais, cara. 70 conto, pessoal. Não dá pra reclamar, né? Não tem como colocar defeito num brinquedo de 70 reais que voa e ainda tem câmera. Vou pegar ele na mão, mas eu não recomendo que você faça isso, tá? Mas, caso tenha algum problema, olha só. Trago o garotinho aqui perto. Pego ele na mão, ó. Virou e já foi. Desligou. Galera, eu só posso falar que eu estou surpreso, tá? Por esse dronezinho voar e voar bem. Além de ter essa câmera, cara, 70 conto. Tá por um preço top demais. Se você quiser adquirir um dronezinho desse pra brincar ou pra presentear, vou deixar o link aí na descrição de onde eu comprei. Também tem loja vendendo aqui no Brasil, com estoque aqui no Brasil, vendendo lá no AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição, é lógico. Vai estar um pouco mais caro, porque tem o custo Brasil, vocês sabem como funciona. Mas ainda está por um preço bem bacana. E o envio é bem mais rápido também, tá? Então, se você quiser aproveitar, os dois links vão estar aí na descrição, beleza? Logo mais, é lógico. Vou trazer outro vídeo testando esse garotinho lá no campo, testando contra o vento. Será que ele vai aguentar? E vamos botar o bicho pra voar de verdade, beleza? Então, logo mais, videozinho top com o E88 brigando com o vento. Espero vocês lá. Valeu!